Oi pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos resolver mais algumas questõezinhas de direito constitucional. A ideia é resolver questões de temas diversos para nós irmos treinando. Então hoje eu separei mais três questões, uma sobre competências dos órgãos do Poder Judiciário. Nós vamos trabalhar também com direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ausência do presidente do país. Então são três questões interessantes. Vamos a elas? Qual que é a nossa primeira questãozinha? Vejam, assinale a alternativa incorreta, marquem quando a questão pede incorreta ou correta, eu sugiro que vocês façam essa marcação para não confundirem. Então, marquem a incorreta referente aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme o artigo 7º da Constituição de 88. A. Seguro desemprego em caso de desemprego voluntário. Pessoal, seguro desemprego ele vai acontecer em caso de desemprego involuntário, ou seja, aquele em que o trabalhador ele não queria sair da empresa, mas a empresa o demitiu. Então não dependeu da vontade dele. Então, nesse caso é que cabe seguro desemprego. B. Fundo de garantia do tempo de serviço é um direito. Perfeito. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Também. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Perfeito também. Vejam então que a questão alternativa incorreta é a letra A. Tá bom? Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário seria o correto. Próxima. Considerando as competências dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, é incorreto afirmar. A. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o Presidente da República em crimes de responsabilidade praticados durante o exercício do seu cargo. Pessoal, quando se tratar de crimes de responsabilidade, a competência para julgar o Presidente é do Senado Federal. Crime comum, crime comum, aí é do STF. Tá? Onde que nós vamos encontrar? A competência do Senado é no 52, inciso 1º. Tá bom? E agora a letra B. Então a letra A tá falsa. Compete ao STJ, em regra, julgar os governadores nos crimes comuns. Letra B correta, artigo 105, inciso 1º. Letra C. Os desembargadores em crimes de responsabilidade são julgados pelo STJ. A letra C também está correta, verdadeira. E letra D. Em regra, os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça. Outra alternativa correta, agora segundo o artigo número 25, perdão, 25 não, artigo 29, inciso 10. Qual que é a alternativa correta? Letra A. Antes de passarmos para a terceira questão, eu quero lembrá-los o seguinte. Nós temos um curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional. Esse curso está disponível total, já pronto, lá no nosso site, eleitoralcombruno.com.br. Se você quiser conhecer a primeira aula, quer receber a aula gratuita, você pode mandar para a gente um recadinho. E eu coloquei um link aqui no comentário fixado, o link para adquirir a aula gratuita. A primeira aula gratuita. Aí, se você gostar, você adquire o curso todo. Pode ser? Então, vamos para a terceira questão? Vejam só. Terceira questão. Segundo o artigo número 83 da Constituição Federal, o Presidente da República e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por um período superior a X dias, sob pena de perda do cargo. Assinale a alternativa que preenche corretamente o trecho acima. E aí, qual que é o prazo que o Presidente e o Vice não poderão, sem licença do Congresso, se ausentar do país? É por um período superior a sete, a nove, a dez, quatorze ou quinze dias? Se você assinalou quinze dias, você acertou. Então, só com licença, hein? Se for ausentar do país por um período superior a quinze dias. Certinho? Beleza? E assim nós fechamos mais um vídeo de questões de direito constitucional. Agora você vai fazer o quê? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas. Até o próximo! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.